Tá bom, casamento Edgar e Lenor eram casados Muito bem casados Só que o Edgar, ele morreu E deixou a Lenor com o coração partido A Lenor, pra não deixar o Edgar Sozinho, foi lá e bebeu veneno Pra se matar também Pensando no Edgar E daí, ela se matou pra ficar com o Edgar É isso